Para as questões trazidas no presente, para o presente encontro. Boa tarde, excelência. Boa tarde. Cumprimento a mesa em nome da presidência das instituições. Boa tarde aos doutores, já nos cumprimentamos. Bom, em verdade essa questão é longa, né, ela não se resume apenas e somente a esse exercício. E nós temos uma dificuldade agora até de formular uma proposta assim de pronto, porque nós nos dissídios anteriores propusemos a renovação das cláusulas e a extensão dos índices econômicos que foram concedidos para todas as demais categorias, claro, respeitando a individualidade do piso do médico que é diferenciado desde então, propondo o reajuste de 2010 até a última convenção que seria novembro do ano passado. A partir de agora eu tenho dificuldade de formular essa proposta de pronto, claro que nós mantemos a proposta em relação aos exercícios anteriores, mas em relação a esse exercício, confesso, excelência, que tenho dificuldade de formular uma proposta, porque diante da reforma trabalhista, da quantidade de alterações que nós tivemos na CLT, eu, nas negociações e categorias preponderantes do interior, que já começaram, uma série de dificuldades têm se anunciado, né, e, em verdade, nós fizemos uma reunião apenas e tão somente, não houve retorno do sindicato dos médicos e já foi proposto o dissídio. Então, essa discussão não foi amadurecida, não foi levada de forma, no meu ver, adequada, né, porque, de fato, não houve negociação, houve uma reunião pura e simples, ano passado nós apresentamos uma proposta econômica antes da vigência da nova lei e, a partir de então, não sentamos mais, não conversamos mais, à exceção de uma reunião que nós tivemos no Ministério do Trabalho, mas para tratar daí de contribuições. Mas negociar, propriamente dito, nós não negociamos. Então, por parte do suscitado, mais alguém deseja se manifestar? Por parte de Ponta Grossa, na realidade, nós nem chegamos, nem mesmo a essa reunião participar. No ano passado, nós tivemos o fechamento de um dos hospitais lá em Ponta Grossa, que, inclusive, acabava funcionando, onde funcionava, inclusive, a sede do Sindicato Patronal, que é o Hospital Evangelico, nosso, né, de Ponta Grossa, né, não daqui de Curitiba. Não tem vinculação, só nome mesmo, propriamente dita. E, em virtude disso, na realidade, nós nem recebemos notificação e carta para comparecimento, nem mesa redonda, nem perante a carta-convite que foi formulada. Então, realmente, completamente prejudicado qualquer negociação, em virtude disso tudo, né. Qual a palavra o citante? Boa tarde a todos. Você, bem breve aqui, até o doutor Bruno explicou, não sei se a doutora Rosali talvez não tenha acompanhado, como os outros desembargadores, a doutora Marlene tem acompanhado bastante tempo. Em parte, porque acompanha na sessão especializada. Os dissídios, né, que são longos, desde 2010, que nós não temos convenções. Então, desde 2010, que não temos. Então, estamos negociando aí, né, há bastante tempo. Doutor Bruno bem considerou ali a questão dos reajustes, né, da proposta de reajuste. Ocorre aqui, doutora, que até em virtude desse tempo aí, de quase aí, oito anos sem convenção coletiva, o sindicato até tem trabalhado bastante, tem dado esforços no sentido de fechar acordos coletivos, né. Então, nesse período, a gente tem fechado bastante acordo. Claro, sem ouvidar aí que o acordo é feito com a peculiaridade de cada empregador, né. Mas, se eu não me engano, doutor, esse valor que o doutor passou atualizado até agora, daria em torno de um valor de 40 e poucos reais a hora? É, dar cinco mil reais, mais ou menos, o piso. Porque nós não... Quatro, novecentos e tanto, né, que foi o máximo que... Que nós, nós, até... Mencionam que chegariam ao máximo, né, de quatro, novecentos, para seis dias, para seis dias? Isso. Nós não trabalhávamos com valor hora de piso, né, havia um piso para... Esse seria mensal. Um posicionamento da presidência do sindicato até então, né, até 2009 era assim. Nós trabalhávamos com seis dias e com cinco dias, considerando que seriam 20 ou 24 horas. E aí, a partir de então, se propôs um piso em torno de 10 mil reais, nós tínhamos 2,500 na época, e ficou completamente impossível. E ficou muito distante. Exatamente. Então, doutora, só complementando, que seria, por exemplo, ano passado, se eu não estou enganado, foi um valor de hora calculado que seria 42 reais ou 45 reais. E nós temos fechado os acordos coletivos aí no valor de 75, 85 reais a hora. Por isso que fica muito distante a gente fechar. Com hospitais, diretamente? Com consórcios, temos acordos bons com a FEES, temos com o SISLIPA, com o SAMU. Então, a gente tem fechado aí num valor um pouco acima. Sei que, apesar de tudo isso, acho que os hospitais têm dado algum reajuste, né, desde então. Mas é um valor que realmente fica longe do que a gente tem negociado, até longe do piso da FENAN. Quanto que daria por hora esse máximo, né, desse piso de quase 5 mil? Eu confesso, senhores, que não refiso cálculo, infelizmente. Porque já sabia que nós não enviaríamos a valor. Eu não ganhei de... Aqui, ó. Mas eu tenho aqui, ó. O hora, se pegar e fizer com a correção pelo INPC, mais o ganho real de 2% ao ano, daria R$ 40,69. O mais médicos está dando R$ 57,60. Para 2017. Doutora, quer ficar com... Pois é. Que este era o valor de 2010, né? É para 5 dias e 6 dias. A evolução pelo INPC, os valores do INPC. É, até que tinha chegado... Haviam chegado, assim, pelo menos na defesa, trazida, um pouco mais que isso. Que era que é R$ 4,200, né? Seria R$ 4,900 e tanto, né? Acho que foi a defesa... Qual delas? Eu recebi duas hoje? Talvez de ponta grossa, né? Na realidade, nós não fizemos proposta nesse valor. Não é exatamente uma proposta. Foi o acordo coletivo que o Sindicato Obreiro tinha feito com a... Com a? Se não me engano, a Sanepar. A Sanepar tem o valor dela... R$ 4,956,55. Porque, na realidade, é uma disparidade muito grande do pedido inicial com aquilo que está sendo fechado em acordos coletivos. Era interessante. Não, eu só me baseei aqui que, em face do reajuste, os salários iniciais, é isso mesmo. É isso mesmo. R$ 4,956,00. R$ 4,956,00. R$ 4,956,00. R$ 4,956,00. E aquela sua daria... Quase que mais? Tem, tem mais. Está ali, né? Ah, não. R$ 40,69,00 por R$ 41,00, né? É. Na verdade, o que destoa mais é o sudoeste, né? Que é o SAMU-sudoeste, que foram feitos dois acordos aqui, antigamente. Daí houve uma elevação... Não nessa região, né? Excelência, só se me permite, essa questão que a gente já enfrentou nas discussões anteriores, o que a gente tem que dissociar, e até a lei privilegia isso, ainda mais nesse momento, os acordos coletivos, evidentemente que eles podem ser maiores, podem ser mais privilegiados. É natural que isso aconteça, porque a gente trata de situações peculiares, segregadas, destacadas. Nós trouxemos, na discussão no passado, as convenções coletivas que se fecham o Brasil afora. E, na cidade de São Paulo, nós não temos um piso muito maior que R$ 4 mil. Então, assim, se infelizmente, com toda sinceridade, se a gente voltar para essa questão dos acordos coletivos, aí a gente não vai conseguir evoluir. Porque eu não consigo fugir de uma análise global econômica. É, porque o acordo coletivo fica destinado exatamente a uma realidade. Já a convenção vai abranger tantos quantos ali estiverem capazes. Como nós temos, por praxe, e isso é uma verdade absoluta, porque nós podemos trazer aqui as convenções das outras categorias e compará-las de forma aberta, nós temos, por praxe, ainda que os pisos sejam distintos, mas os reajustes são sempre iguais para todos. Então, nós temos, por praxe, reajuste igual para enfermeiros, reajuste igual para farmacêuticos, reajuste igual para psicólogos, pisos distintos, mas reajustes idênticos. Então, a gente tem que fazer essa análise de forma global, porque, senão, a gente cria, dentro das instituições, um abismo. Já é uma categoria que, merecidamente, tem uma remuneração diferenciada. Agora, se a gente passar a tratar os reajustes de forma diferenciada também, eu crio o verdadeiro caos. Esse tribunal é testemunha, na categoria preponderante, em Curitiba, nós tivemos quatro levantes de greve nos últimos seis anos, concedendo ganho real, e, ainda assim, se eu chegar agora e dobrar isso que já foi concedido mediante muito esforço, eu crio um abismo, crio um cataclisma na categoria. É muito complicado para o sindicato patronal tratar de forma diferente, ressalvando, evidentemente, a questão do piso, que é maior, é mais que o dobro do enfermeiro, esse que nós estamos propondo aos médicos, mas eu tenho que observar essa relação entre as categorias, pelo menos nos índices econômicos. Bem, doutor Marcos, a minha percepção é que seria importante estabelecer hoje uma convenção, porque o senhor sabe que o estabelecer aqui um acordo e firmarem um acordo e nos submeterem. O senhor sabe que não há sucessivos dissídios levados a julgamento têm sido extintos, talvez tenhamos que esperar anos e anos até que haja realmente pronunciamento final pelo Supremo Tribunal Federal, a respeito. Mas o tempo vai passando e as coisas vão se acumulando, não é? Então, eu acho que, na minha percepção, seria interessante fixar, sim, hoje, que não fosse o ideal, aquele tão batalhado, tão esperado, mas que se tivesse, a partir de novembro, um valor que obedecesse, respeitasse o mesmo IPCA, até com um pouco mais, porque aqui nos nossos cálculos, nós tivemos o valor hora de 40,69. Mas poderia também ser pensado, assim, um pouco mais, que passasse disso, mas que ficasse nesse patamar. Essa é a minha sugestão, porque senão nós vamos ter que, como os demais, não é, encerrar, porque todas as matérias trazidas, inclusive a questão de não ter participado, né, do que a doutora Estela traz, não iria, daí, para a decisão, iria para o julgamento, né? A não ser que fosse proposto, que tivesse intenção de estudar, de se reunir novamente com o sindicato, reunir, pela vez, primeiro, então, com o sindicato, tirando essa ocasião, né, reunir, em particular, com o sindicato, para estudar, daí, no caso, aí, do sindicato de Ponta Grossa. Mas, se não for assim, para não ir a julgamento, aproveitaríamos essa ocasião e estabeleceríamos o que fosse possível, né? Porque o ano já está correndo. É de novembro de 2017? Nós já estamos aí terminando janeiro. E as coisas se sucedem assim, não é? Pois é, doutora, eu compreendo, eu compreendo a colocação do doutor Bruno, inclusive, asseverei na fala que o acordo, de fato, é algo que respeita a particularidade de cada um, né, mas o que nós temos feito, doutora, até porque, se a doutora observar, esse valor que a gente propõe, já é um valor que é bem distante, até a doutora asseverou, né, que é dissociado o valor que a gente coloca na petição com o valor dos acordos que a gente tem feito, mas o fato é que esse valor que a gente coloca, já é uma reivindicação antiga da categoria, é o piso estipulado pela FENAN. É isso que a gente coloca que a categoria busca. A gente sabe que está distante, né, bem distante, mas é o que a categoria tem buscado. E o que a gente tem feito, e asseverado nos acordos que a gente tem fechado, é que, na verdade, claro, se pode chamar isso de um reajuste, mas o que a gente tem feito é uma readequação do piso. Então, é muito difícil para o sindicato, doutora, estipular um piso de um valor tão abaixo do que tem sido pago, tá, porque não tendo, e falando e sendo bem sincero e honesto aqui, a gente não tendo um piso estipulado, né, os médicos começam a receber mais do que o valor que a gente iria estipular se a gente fosse fechar um piso de 40, em torno aí de 40 reais. Então, é muito difícil para o sindicato fixar um piso, às vezes, até na metade do valor que tem sido fechado, né, para servir de parâmetro para as novas contratações. Quando a gente sabe que tem muito profissional, isso chega em conhecimento do sindicato, ganhando muito acima do valor que é proposto. Então, tem essa, apesar de entender a preocupação da doutora, do doutor Bruno, e que também é a nossa preocupação, né, porque gera um passivo. Você não, não tendo a convenção estipulada, né, sem ouvir daí as discussões quanto à reforma trabalhista, a gente fica ali com uma jornada, pelo menos nos anos anteriores, de oito horas, né, quando a gente sabe que os médicos efetivamente fazem jornada de doze. Então, gera um passivo, uma insegurança para todos os lados. Vezes? Não, não. Para dar o mensal. Para dar o mensal de 120 horas? Verdade, uma olhadinha, ouvindo. Fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Eu estou tentando estabelecer aqui, para 120 horas ou 100 horas, o valor estabelecido, o valor horário do Mais Médicos, pelo menos por uma tentativa, né, de ver o valor... 6.912. Seria daí o meu patamar do Mais Médicos, né? Para 2017. Bem, temos também essa, aí, essa, essa questão, o Mais Médicos paga isso. Sabemos também que o Mais Médicos tem, né, recursos. É, o Mais Médicos tem caráter de bolsa, né? Tem, tem recursos próprios ali, né? Então, eu aguardo, se quiserem conversar mais um pouco, ou ver se dá para chegar a uma outra, alguma coisa intermediária. Agora, se o sindicato dos médicos, se me diz que é isto, e não tem como, não flexibiliza essa questão, que deve ser assim, que fica melhor sem ter piso, do que estabelecer um piso aquém do que indicado. É, a orientação agora é... É diferente aí, não teria que... A orientação agora é essa, doutora. Inclusive, é, claro, a gente negocia piso de 75, 85, que não significa dizer que, para fins de convenção coletiva, tenha que ser 70, que não possa ser um pouco abaixo, mas a gente ainda está longe do nosso denominador comum. A verdade é essa. Mesmo sabendo que a convenção vincula todo mundo, né, todo mundo tem um voto só, no acordo é direto, mas ainda está longe do denominador, doutora. Excelência, eu penso exatamente como a senhora colocou, né, existe uma diferença, uma distância muito grande, né, entre o que é perseguido e o que poderia ser proposto. E, realmente, não sendo, não tendo, assim, uma maior flexibilidade, fica difícil, né, neste momento, é um avanço na negociação, né, eu acho que talvez até uma nova reunião dos senhores, né, participando todos os interessados, pudesse até ter um resultado mais frutífero, né, mas é um valor realmente muito distante. O que é que os senhores me dizem? Estamos aqui para encontrar uma solução, agora, se não há, realmente, vai ser encerrada aí, remetendo à sessão especializada. Como eu disse na minha fala, inaugurava, excelência, eu tenho uma dificuldade abissal em avançar, porque, e essa dificuldade se agrava ano após ano, porque eu não posso deixar de olhar para trás, nós temos aí oito anos sem convenção, não posso deixar de olhar para a realidade das outras categorias, que, infelizmente, ou felizmente, elas são uma base, elas são um reflexo que serve para essa negociação também, não me sinto... Mas os hospitais vêm dando, quando dá para as outras categorias, vêm reajustando também dos médicos. Justamente. Vêm atualizando. Por isso que a nossa primeira proposta seria sanear esse passado todo, onde nós não tínhamos vigente uma nova norma, onde aquela convenção antiga, de fato, era, em termos, a mais adequada possível para regular as relações de trabalho até então. No meu entender, o ideal seria zerar esse passado, concedendo esses reajustes que já foram, acredito que, dados na sua integralidade, e, a partir de agora, a gente, como estamos fazendo com os outros sindicatos, nos debruçarmos, conversarmos até a exaustão para tentar chegar num novo diploma, num novo regulamento para essas relações de trabalho. Agora, com esse passivo todo, com oito anos de atraso e com uma reunião onde se apresenta uma proposta onde não se avança, eu entendo, a gente já conversou também várias vezes, eu entendo a posição do sindicato, mas me coloca também numa posição de ficar de mãos amarras. não consigo avançar. Doutor, eu só encerrando, eu conversei também com o doutor Brasil aqui, porque, de fato, a intenção do sindicato é resolver. A gente já teve várias conversas, eu particularmente entendo que já é hora de passar, de colocar esse passado a limpo, porque gera uma insegurança para todos os lados, a gente não sabe o que vai sair do Supremo Tribunal Federal a respeito da questão do Comum Acordo, que é o que efetivamente barra os discípulos coletivos aqui na audiência, efetivamente. Então, o doutor Brasil até propôs aqui que a gente marcasse com todo mundo, até a doutora passou essa informação da questão da notificação, e, de fato, a gente verificou que teve um problema, foi, de fato, encaminhado, a gente teve dificuldade também para achar o endereço, efetivamente, mas a gente está aberto, sim, a sentar, até se propõe, se a gente puder sair com uma data daqui para sentar, também me proporia a sentar e conversar o doutor Brasil também, e tentar passar, de fato, colocar esse passado a limpo e tentar achar. Poderiam até conversar antes, já viram alguma coisa, para nós encerrarmos aqui, se for possível, se conseguirem chegar a um termo, para que venha alguma coisa um pouco alinhavada para depois encerrarmos aqui, polirmos, ou, finalmente, fazermos o acabamento. Então, seria bom que, pelo menos, fosse um encontro ali de intenções e que também já manifestasse, não é? É que pela experiência que nós temos... dos hospitais de Ponta Grossa, que ainda não se manifestou, do Serviço de Saúde, que ainda não se manifestou, que ainda não sentou para trazer a sua situação. A grande dificuldade de Ponta Grossa é que a grande maioria são hospitais que atendem SUS. E o valor das AIHs é reconhecidamente muito baixo. Então, por mais que se aplique uma analogia do programa dos mais médicos ou dessas realidades do tipo da Sanepar ou desses acordos coletivos de trabalho, não é exatamente a nossa realidade. então, o meu vice-presidente, o hospital dele, é uma particularidade dele, mas a nossa maioria lá são filantrópicos. É 100% SUS. Então, o custo para ele da mão de obra do honorário médico vem das AIHs. Uma AIH com um mês de internamento, ele está colocando para mim aqui, R$ 1.500, um mês de internamento. De AIH. Nós não estamos falando do valor do salário hora, porque o salário hora, a gente sabe, tem todo, todos os reflexos. Na verdade, a gente tem essa particularidade, né, doutora, de a grande maioria dos hospitais que empregam médicos em regime CLT serem vinculados ao SUS. São muito poucos. Isso é muito difícil, realmente. Os hospitais que atendem particular e convênios. E outros convênios, né? Porque tem também. Sim, que tem médicos empregados. Então, infelizmente, a categoria da qual nós analisamos aqui são empregadores em regime, às vezes, de grande dificuldade financeira. A nossa ideia para a ponta grossa, digo de ponta grossa, que é, para nós, o reajuste igual ou da categoria preponderante, para nós, é um problema. Igual da categoria preponderante. Porque a categoria preponderante, na realidade, ela vem com um histórico de pesos muito baixos. Que a gente está sempre tendo que batalhar para ficar acima do salário mínimo federal. Porque a nossa realidade é essa. Então, seguidas vezes, o valor do reajuste concedido na categoria preponderante, nas comissões coletivas da categoria preponderante, supera o INPC. Mas supera o INPC porque, na realidade, o salário mínimo superou o INPC e ele vem em cascata. Nós não podemos deixar. É uma categoria que a mão de obra, ela é qualificada, exige a qualificação. e, ao mesmo tempo, lamentavelmente, não tem esse retorno do ponto de vista do governo. Por conta de uma política que não é nossa. Nós não temos como fazer, nós não temos energia para colocar, para fazer o aumento da nossa receita. A nossa receita é aquela. São as dificuldades que é preciso a gente colocar, não é chorar. Mas, é só a nossa realidade que é preciso que o sindicato obreiro compreenda isso. Talvez, dentro da nossa realidade, o sindicato, o CIMEPAR, representa a categoria mais bem remunerada, inclusive. Bem, mas, para isso, seria bom, também um momento ali de reunião, não é? Que não houve. Até para trazer essa particularidade que, eventualmente, pode exigir uma solução diferente, para essa realidade de Ponta Grossa, desses hospitais filantrópicos, exatamente. Os do SUS, os que atendem SUS, é isso que a gente tem buscado, doutor. Até por isso, a gente tem fechado bastante acordo coletivo, porque, de fato, a gente reconhece que são situações particulares, mils. Então, é muito difícil. Justamente por isso, é muito difícil fechar a convenção. O governo, acordo coletivo, não prevalece a convenção. O acordo coletivo estabelece melhor, a convenção fica para os casos em que não... Então, acho que adiamos a vontade dos senhores que passamos um adiamento desta para que possam conversar, não é? Haver uma reunião prévia entre, inclusive, considerando o sindicato de Ponta Grossa? Na verdade, a gente precisa ser muito sincero, porque nós já tivemos essa experiência por diversas vezes. e adiamos por várias oportunidades e a proposta foi mantida. Então, nós precisamos saber se há uma intenção do sindicato em aproximar o valor proposto. Eu entendi que sim. É, na verdade, a gente precisa... Eu entendi que sim. Senão, não adianta. O que a gente tem aí, isso eu já trago como ideia de negociação, algo em torno da hora que a gente tem praticado ou que a gente tem negociado, sem esquecer aqui a reivindicação quanto ao piso da FENAN, que a gente sabe que está muito distante, algo em torno ali que a gente poderia negociar de R$ 70,00 a hora. E eu sei que isso está distante. Claro que a gente pode sentar e tentar chegar a um denominador, mas a dificuldade aqui é que, por exemplo, a nossa reivindicação perto do que a gente tem negociado é de R$ 70,00. E a proposta do outro lado vem mais ou menos perto de R$ 40,00. Então, a gente está longe de um denominador. Eu teria, nem adiantaria falar em R$ 50,00 que ficar perto do Mais Médicos. Não fica nem ali, mas fica próximo. Essa é a minha preocupação, que a gente, na verdade, não vai adiantar. Empregue energia novamente e é justo que o sindicato mantenha essa bandeira, essa reivindicação, mas, com toda a sinceridade do mundo, não adianta a gente... Não seria abaixo disso. Então, já dá para ver que não... É, até fica prejudicado aqui porque teria que ser, teria que ter uma conversa para a gente ter uma ideia, teria que conversar também com a categoria, com a direção, mas eu também compreendo a posição do Dr. Bruno, porque a gente já negocia há anos e, de fato, o fato de a gente adiar aqui ou não não prejudica que a gente sente e negocia a qualquer momento. Então, eu compreendo a posição do Dr. Bruno e a gente deixar encerrar e continuar. Então, vamos encerrar. Ouvidos, suscitantes e suscitados, não se obteve não se obteve consenso a respeito das reivindicações. vale, já dá para... Diante disso, encerra-se e daí, concluir. Ah, já fez a juntada da defesa? Já. Já, então está bom. Eu só preciso a juntada da procuração. A procuração também, podem julgar. Eu preciso juntar um pouquinho mais de alastecimento, como são muitos, esses documentos aí circulam pelo interior. Se não se puder me conhecer de 15 dias, eu agradeço. de juntar razões finais, como que é? Não, para a juntada de atas de posse e procurações. Após o que? As razões finais aí, tá? A favor. Após cinco dias? Sim, sim, sim. Não tem muito o que dizer. Isto. Após a distribuição, certo. Pode. Pode. Não tem muito o que dizer. 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 É importante a ver se o que está. Obrigada. 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 Obrigada.